Hoje pela manhã o corpo de um homem foi encontrado pelos bombeiros no porto da Manaus Moderna, centro aqui da capital. A vítima tentava pegar uma embarcação quando caiu no rio. Era por volta de 11 horas da manhã quando o corpo boiou próximo a balsa amarela. Foi uma equipe de mergulhadores do corpo de bombeiros que fez a retirada do cadáver. Eles faziam buscas pelo homem que ainda não foi identificado desde o início da manhã. Segundo informações de pessoas que estavam aqui no porto de Manaus, esse homem era desconhecido aqui no local. Ele tentava pegar uma embarcação para um outro município quando caiu dentro do rio. Ele estava bêbado. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde vai passar por exames para descobrir as causas da morte. E um acidente envolvendo duas embarcações de grande porte nesta terça-feira próximo ao município de Envira, aqui no interior do Amazonas, deixou duas pessoas desaparecidas. A Marinha já acionou a equipe de buscas e quem traz as informações para a gente é a repórter Gabriela Moreno. É isso mesmo, Mariana. A Marinha acionou uma equipe de busca e salvamento da agência fluvial de Eironepé para encontrar essas duas pessoas desaparecidas após o acidente, envolvendo duas embarcações de grande porte nesta terça-feira na comunidade granja próximo ao município de Envira. A Marinha informou que um inquérito vai ser instaurado para apurar as causas e responsabilidades do acidente. Gabriela Moreno para o Jornal em Tempo. Obrigada, Gabriela. O nível das águas do Rio Negro está aproximadamente 2 metros acima do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Isso não quer dizer que teremos uma cheia recorde, mas a informação já coloca os órgãos de monitoramento em alerta. No porto de Manaus, o negro está na cota de 23 metros e 28 centímetros. Ano passado, na mesma data, o nível era de 21 metros e 29 centímetros. São pouco mais de 2 metros de diferença, mas isso não é indicativo de uma cheia recorde. O monitoramento feito pelo sistema hidrológico do CPRM indica que, apesar desse nível mais alto no período, a subida do Rio Negro é considerada normal. A gente não espera que a cheia máxima desse ano vai acontecer agora, provavelmente vai ser a partir de maio. E a água que vai chegar aqui entre maio, junho e julho, ela vai ter no máximo um tempo de acumulado na bacia de dois meses. Então, por isso que a gente sempre faz o alerta no final de março, no final de abril e depois no final de maio, que é quando a gente já tem como observar a bacia e ver o que vai acontecer em junho. Agora é muito cedo. Os rios Solimões e Madeira também estão com nível acima da média para o mesmo período do ano passado. No município de Manacapuru, as réguas marcam 41 centímetros a mais que em 2018. Já em Humaitá, no sul do Amazonas, o madeira está 20 centímetros mais alto do que no ano passado. Mesmo assim, isso não significa que vamos ter uma cheia histórica. Tudo vai depender de como o clima se comportar e o regime das chuvas até meados do mês de junho. Temos que apenas monitorar todos os dias e as pessoas responsáveis, a autoridade e tal, a se precaver, porque com certeza todos os anos tem uma enchente e uma vazante, dependendo se de grande ou de pequena proporção. O Rio Negro está a 6 metros e 69 centímetros da cheia histórica, registrada em 2012. Pode parecer pouco, mas para isso ocorrer, é preciso uma subida diária de quase 4 centímetros até o final do mês de junho. E essa variação não tem como ser prevista. Nas principais avenidas da capital, muitas pessoas continuam se arriscando ao atravessar avenidas fora da faixa de segurança. E olha, ainda tem gente que atravessa bem embaixo da passarela e com crianças. É isso mesmo. Em algumas vias, os gradis de proteção foram quebrados pelos próprios pedestres. Esta senhora tenta atravessar com uma criança em horário de pico do trânsito. Ao ser questionada, ela parece não estar preocupada com os riscos. Senhora, a senhora vai atravessar aqui? Vou. A senhora não acha perigoso a senhora atravessar aqui? Vai se arriscar a si mesmo. Este outro homem se arrisca e atravessa carregando um eletrodoméstico. O senhor não tem medo de atravessar assim? Não, não. O senhor prefere se arriscar do que subir a passarela? Não, não. Com certeza não. Nas principais avenidas da capital, diariamente, muitas pessoas tentam um modo mais rápido e mais perigoso de atravessar as vias. Segundo o Manaus Trans, esses gradios foram colocados para dar mais segurança aos pedestres, mas com menos de um ano, eles estão assim, quebrados. Segundo o órgão, eles pretendem fazer fiscalizações para que essas pessoas sejam multadas. Em 2018, houve 39 atropelamentos que não utilizaram nem a faixa de pedestre e nem a passarela. Este jovem atravessa esta avenida todos os dias. Mesmo sabendo dos perigos, ele disse que prefere correr o risco para chegar ao destino mais rápido. Você não acha perigoso você atravessar aí? Não prefere utilizar a passarela? É, mas tipo, o meu caminho é para cá, eu vou atravessar ali. Você acha que você está se arriscando demais em atravessar na frente dos carros? Estou sim, mas é costume, né? Algumas passarelas foram colocadas nos principais pontos de Manaus para facilitar a travessia. Mas essa não foi a única medida adotada para conscientizar a população. Infelizmente, nós nos preparamos com essa situação, de pessoas que cortam o gradio para poder dividir espaço e colocar sua própria vida em risco nessas ações aí. Grande parte dos gradios são depredados pelos próprios usuários. Recentemente, o Manaus Trans trocou 150 metros de proteção e em menos de um mês, 50 metros já foram danificados. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura afirmou que realiza rotineiramente a manutenção dos gradis instalados próximos às passarelas que ficam em vias de intenso fluxo de veículos. Quem for pego danificando o patrimônio público pode ser preso e o crime é inafiançável. E quem presenciar também pode denunciar a polícia por meio do número 190. No próximo bloco, moradores resgatam o filhote de peixe boi na zona rural de Parintins. É o que você vê depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto